E aí, já sabe o que fazer em Manaus nesse fim de semana? Fica tranquilo que o Estúdio C e o BVV trouxeram algumas programações pra você curtir. Confere aí! Na sexta-feira, às 19h, o Teatro Manauara será palco para as canções de Sidney Rezende. A apresentação contará com diversos nomes da música amazonense em homenagem ao compositor renomado. Os ingressos estão disponíveis no site Ingressos Fly ou então nas lojas Uno, localizados no Shopping Manauara, Suma Uma, Amazonas ou no Shopping Grande Circular. No sábado, às 18h30, o Cine Clube de Arte apresenta Amazonas, o Jogo da Bola. A mostra acontece no Cine Teatro Guarani e tem entrada gratuita. Outra opção pra esse sábado é o Beach Fest, que traz um show imperdível com matuê, teto e poesia acústica. O evento acontece no pódio da Arena da Amazônia às 21h e você pode garantir os seus ingressos no site Quero Dois Ingressos ou então pela Central Zouba, localizadas no Shopping Manauara e Millenium. Gostou das programações? Não esqueça de curtir e compartilhar para todos os seus amigos e se inscreva no nosso canal que a gente está chegando na marca de 100 mil inscritos. E eu te vejo na próxima semana. Tchau!